O futuro em suas mãos. Descubra o novo iPhone 15. Prepare-se para uma revolução no mundo dos smartphones, pois a Apple está prestes a lançar o tão aguardado iPhone 15. O iPhone 15 apresenta um design deslumbrante que combina elegância com funcionalidade. Sua estrutura mais fina e materiais premium proporcionam uma sensação de qualidade excepcional nas mãos. As bordas curvas oferecem uma pegada confortável, tornando-o perfeito para o uso diário. Prepare-se para uma experiência visual deslumbrante com a tela Super Retina XDR aprimorada do iPhone 15. Com cores mais vibrantes, contraste mais nítido e uma taxa de atualização de 120 Hz. A qualidade da imagem é simplesmente incomparável. Seja para assistir a filmes, jogar ou simplesmente navegar na web, esta tela redefine os padrões de qualidade. O coração do iPhone 15 é o poderoso chip A16 Bionic, que oferece um desempenho excepcional. Seja executando aplicativos complexos ou jogando os jogos mais exigentes, este chip proporciona velocidade e eficiência incomparáveis, enquanto economiza energia. Os entusiastas da fotografia ficarão encantados com as melhorias nas capacidades da câmera do iPhone 15. Com um sistema de câmera traseira tríplico abenorado, incluindo um sensor de radar, você pode capturar fotos e vídeos incríveis em qualquer cenário, desde paisagens deslumbrantes até retratos artísticos. O iPhone 15 representa o estado da arte em inovação e tecnologia móvel. Com um design eslumbrante, uma tela impressionante, desempenho poderoso e recursos aprimorados de fotografia e privacidade, este dispositivo está pronto para liderar o caminho. Prepare-se para abraçar o futuro nas palmas das suas mãos com o iPhone 15, uma verdadeira obra-prima da engenharia e desenho da Apple. Seja bem-vindo à próxima era da tecnologia móvel. Seja bem-vindo à próxima era da tecnologia móvel.